Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Espim na carne. Então, rapaz, o espim na carne é muito bom, o espim na carne. Mas ali o espim na carne tem uma mensagem que eu vejo muitas pessoas falando e que dá um pouco de valor para a mensagem central. O pessoal fica com exatamente essa pergunta. O que foi o espim na carne? Com certeza, no chat aí, muitas pessoas têm essa dúvida. O que foi o espim na carne de pau? E aí, eu sempre ouvi os grandes terroristas, as grandes pessoas falando que onde a Bíblia não fala, você não deve ter voz. Mas se a Bíblia não menciona o que foi especificamente o espim na carne, eu não posso supor o que foi, falar o que foi. Não vou falar, foi uma doença, não posso falar. Calvino acreditava que eram as perseguições da igreja. O espim na carne de Paulo, no seu comentário em Atos, era... Não, era a perseguição dos judeus. Que ele sofria. Era a perseguição que ele sofria dos judeus. E isso era o espim na carne dele. Lutero já achava que era opressão do espírito. Opressão demoníaca. O espírito ruim ali, oprimindo ele. Achava que era isso. Outros grandes teólogos achavam que era algum erro moral. Algum pecado de Paulo que ele não conseguia vencer. Eu creio que tudo isso aí não tem muita relevância para a mensagem em si. Até porque, imagina aqui, se Paulo ali escrevendo a 2 Coríntios, ele relata o que foi especificamente o seu espim na carne. Por exemplo, se ele fala, o meu espim na carne é as perseguições que eu sofri dos judeus. Eu, você, nós aqui, não conseguiríamos nos identificar no espim na carne. Porque só iria se identificar no espim na carne porque ele está sofrendo a perseguição. Então, como o espim na carne está em aberto, todo aquele que passa luta, prova, qualquer tipo de dor na vida consegue se encaixar no espim na carne. E tem aquela mensagem ali que Cristo fala para ele, a minha graça te basta, para si. Ele consegue se identificar. Então, se tivesse algo específico, a pessoa não se identificaria. Então, eu creio que seja até propositalmente, Paulo, não dizer o que foi, para todo cristão que hoje sofre, ele puder olhar para o espim na carne e dizer também, olha, a graça de Cristo me basta. Você que queria chorar. Ô, meu Deus, está emocionado. Olha o espim na carne dele. Então, o espim na carne, assim, eu não sei o que foi. Muitos senhores também creem que ninguém saiba. Somente Paulo morreu com ele. Só quando a gente chegar lá e perguntar. É isso aí. Um caderninho, né? Tem um colega meu, o Jontas, o pai dele, pastor, pastor Ciro, pastor da igreja presbiteriana, ele falou que tem um caderninho de perguntas para fazer quando chegar no céu. Não, mas tem que deixar no bolo da calça. É, senão a calça fica, né? Fica. Aí, ó. Aí, deu. Só de ano. Aí, já era. Tem que memorizar. Tem que memorizar. Tem que memorizar.